Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou um profissional do Gasseja e Flores e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esses lindos botãozinhos de orquídea e fazer esse galinho lindo. Agora vamos para a nossa aula? Vamos fazer outro tipo de botãozinho de orquídeas. Claro, você viu que na aula anterior nós fizemos aqui os botãozinhos da orquídea Phalaenopsis que também serve para muitas outras coisas, outras flores, se você quiser colocar, não é isso? Mas agora eu vou ensinar para vocês outro tipo de botãozinho que também é de orquídeas, mas que pode ser usado em vários tipos de flores. Então para fazer esse botãozinho nós vamos usar simplesmente EVA. Claro, eu estou fazendo as flores de EVA, eu sigo uma sequência, faço tudo também de EVA. Então eu cortei uma tirinha de EVA, essa tira aqui que vocês estão vendo, não vou dar medidas porque isso é opcional, vocês vão ver que eu tenho um botãozinho menor e botão maior. Então isso fica a critério. Geralmente quando você vai fazer, eu vou fazer os galinhos, desse tipo de orquídea que eu vi na natureza, pesquisei, trouxe para vocês semelhante, então ele tem botãozinho pequeno e botãozinho grande. Então a tira você vai cortar variadas, de várias espessuras, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vou pegar aqui o aramezinho número 26, aqui é o arame floral, tá certo? Pode ser qualquer tipo de arame, pode ser até descoberto, mas dentro que seja mais fininho, tá certo? Então aqui é o número 24, é 25, 26, né? Ele está coberto. Então eu venho aqui, eu chamo ele de arame floral. Vou pegar a cola, vou pôr um pouquinho de cola aqui, veja só, eu fiz ele maiorzinho aqui, porque, claro, geralmente, toda vez, independente da espessura do EVA, você vai colocar o arame sempre no meio, sempre no meio, olha só, para poder você dar o acabamento. Olha só, colo, vou fechar aqui agora, de cima abaixo, fecho, fechei, aperta bem para segurar, pronto, olha só, já colei, está coladinho, agora eu vou passar cola e vou enrolar, certo? Enrolar. Eu venho, passei a cola, agora eu venho e vou fazer isso, vou fechando. Você pode até botar em cima da mesa aqui e ir fechando, vai circulando, mas aí sim, agora eu posso fazer isso, olha, vou apertando, tem que apertar mesmo, e ele vai criando o rolinho, né? Olha só, bem prático, gente, muito fácil de fazer, não gaste mais comprando massa de biscoito, você faz de aveia, gente, é bem prático, viu? Muito fácil de fazer, eu aqui já, já está bom, não precisa mais passar, eu vou cortar aqui, certo? Eu vou estar parando, pronto, já está o pedacinho de aveia aqui, e aqui eu fiz, olha, o rolinho, certo? Agora nós vamos trabalhar como fazer o biolinho da orquídea. Se você não tem muita experiência, pega o galhinho da orquídea mesmo e dá uma olhada no galhinho da orquídea para você fazer idêntico, tá bom? É bem prático, mas eu já tenho a experiência, eu já sei, vou começar parando aqui, viro o árabezinho de ponta para cima e vou cortando aqui, vou arredondando aqui, olha só, bem prático. Esse botãozinho aqui de orquídea é mais fácil do que o anterior, o anterior você tinha que engordar ele, deixar ele redondinho na parte de cima, e esse não, esse vai ficar diferente, eu vou cortando, dando os cortes, um após o outro, circulando, vou passar mais um pouquinho de cola aqui para ficar bem caprichado, bem colado, pronto, colei, e agora eu venho repicando, cortando, olha, a tesoura tem que ser amolada, tem que ser amolada, aqui já está pontudinho, olha, pronto, olha, vou para o outro lado agora e vou cortar na parte de cima, olha, parte de cima agora, muito fácil de fazer, viu gente, muito fácil mesmo, esse aqui é show de bola, eu vou cortando, vou aparando, diminuindo, o tamanho é você que vai decidir o tamanho que deixe, eu já fiz ele maiorzinho, para que eu possa cortar e deixar ele, no tamanho que eu desejar, tá bom, então vem, eu vou cortando, sempre pontilhando ele na parte de cima, pontilhei na parte de baixo, agora na parte de cima, pronto, olha, vou cortar mais um pouquinho aqui, eu quero ele menor, vou deixar ele menorzinho, quanto mais corte, mais bonito ele fica, certo, olha só, olha, e não esqueça de se inscrever no nosso canal, certo, você faz a sua inscrição, e ativa o sininho, e aí você com certeza vai dar um like aí, maravilhoso aí, se você gostou da aula, né, tá bom, você está livre para optar, aí vem agora, eu vou cortar mais um pouquinho aqui, deixando ele mais pontudo aqui, da parte de cima, olha, olha só, pronto, deixando ele pontudinho, olha só gente, como está ficando bonito, show de bola, vou diminuir mais um pouquinho, eu quero ele menorzinho, um pouco mais, certo, vou aparando aqui, olha, facílimo gente, aparou aqui na parte de baixo, ó, deixou pontudinho aqui, e aí você deixa pontudinho do outro lado, deixa pontudinho aqui, pronto, já está pronto, olha só que coisa linda, eu vou dar uma limpadinha aqui, para que você possa ver, como ficou o nosso trabalho, pronto, agora nós vamos para cá, e vou mostrar para vocês como ficou, olha só, ó, que show, prático, prático, ah professor, não pode, ah se você quiser deixar ele lisinho, passa uma lixa aqui, mas eu nem coloco, eu gosto de uma coisa bem natural, olha só, pronto, aqui está no ponto, já está pronto, agora, nós vamos para a pintura, a pintura é o que, vou pegar a tinta vermelha, de tecido, olha só, você faz vários botãozinhos desse, pega uma esponja, pedaço de esponja, de louça, corta, e aqui a gente agora vai trabalhar, olha só, venho aqui, tiro o excesso, tiro o excesso, e aí eu venho agora e vou fazer isso, olha só, botando aqui, ó, dá um toque de vermelho, no amarelo fica lindo, fica laranjado, né, ó, olha, pronto, vou dar mais uma limpadinha aqui, para ficar bem caprichado, olha, pronto, agora eu vou pegar a tinta marrom, de tecido também, vou dar um toque, ah, mas professor, em marrom, é claro, eu vi, o botãozinho que eu vi foi dessa forma, então eu estou imitando a natureza, viu gente, estou imitando a natureza, tiro o excesso, e aqui eu dou um toquezinho de marrom, é só uma sombra mesmo, você tem que tirar o excesso, viu, pronto, olha só, que lindo, show de bola, vou dar mais um toquezinho de vermelho aqui, porque eu quero uma coisinha, um vermelho mais escuro embaixo, e clareando mais para a parte de cima, pronto, pronto, aqui está as esponjinhas, a gente já terminou, vou fechar a nossa tinta aqui, tinta de tecido, pronto, pronto, aqui está pronto, o botãozinho já está pronto, olha só, agora nós vamos fazer o que, nós vamos pegar, vamos passar agora por outro processinho, nós vamos pegar papel higiênico, certo, vamos botar um pouquinho de cola aqui, porque o caule da orquídea, esse caule que eu vi, era grossinho, bem interessante, aí eu venho aqui, boto papel higiênico aqui, colo, colo, e aí eu venho e faço isso agora, olha só, aí vou enrolando e engrossando o caule um pouquinho, engrossei o caule, papel higiênico, muito prático, viu gente, esse botãozinho você pode fazer ele até separar os caixinhos para vender, você vende, e ganha muito dinheiro, uma folha de aveia dá botão demais, viu gente, dá botão demais, pronto, aqui eu já passei, agora eu vou pegar a fita floral branca, fita floral branca, e vou fazer isso aqui, você pode pintar a fita floral antes, mas eu vou pintar depois, tá bom, vou enrolar, pronto, enrolei, a fita floral já passei aqui, está perfeita, agora eu venho, vou pegar a tinta, de tecido verde, para pintar o caule, está certo, o caule, venho aqui, dou um toque, na tampa tem uma poçãozinha aqui, tiro o excesso, e agora eu venho para cá, olha, do caule, eu vou pintar o caule, vou deixar o caule, um verdezinho claro, ó, pronto, 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 olha que lindo, vou dar um toquezinho de vermelho, só para dar uma alaranjada, de leve, olha só, que lindo, fica coisa linda, gente, aí você mescla, um pouquinho, de um e de outro, ó, olha que lindo, a coloração, foi assim que eu vi o natural, então, eu estou fazendo aqui, tentando imitar, né, a natureza, né, tentando imitar aquilo que Deus fez, pronto, o botãozinho está pronto, vocês já viram, né, que está prontinho o botãozinho, agora, vou tirar daqui, aliás, eu vou deixar aqui um pouquinho mais, que eu vou mostrar outra coisa interessante para vocês, então, como eu já fiz essa pintura, eu tenho um pedacinho de fita pintado, na mesma tinta verde, ó, eu vou pegar aqui, eu fiz o que, eu pintei, ela é branca, eu fiz isso, ó, passei, aqui assim, fita floral, você pode pintar depois, mas aqui, como eu vou fazer o caule da, os caules da orquídea, eu estou pintando novamente, terminando de pintar aqui, para você ver, olha só, eu já tinha pintado essa parte, ó, a cor, certo, e aí vem, tudo esse é detalhe, gente, não é difícil, é rápido, se você quiser mergulhar a tinta, toda na tinta verde, a fita toda na tinta verde, prepara, dilui a tinta, como tem aqui uma receita no nosso canal, e aí você vai fazer isso, pronto, já pintei, a fita, você viu como pintar a fita, vou tirar para lá agora, e agora eu vou mostrar, um pedacinho de fita, que é para dar o acabamento, tá bom? Então nós vamos agora, mostrar para vocês, os outros botãozinhos, tem botão de todo tamanho, claro que eu fiz esse maiorzinho, olha só, fiz esse maior, olha o tamanho, de vários botãozinhos que eu fiz, tem um bem pequenininho, vários tamanhos, pequeno, médio e grande, justamente para fazer essa variação, certo? Já pintei o caule deles, pintei o caule, está pintadinho na cor, que eu vi, da alfídea, e aqui é o que a gente fez, olha que lindo, bem prático, lindo, agora vamos montar o galhinho, é muito fácil gente, aqui já está tudo preparado, tudo no ponto, nós não precisamos mais, de nada a não ser fazer o galhinho agora, certo? Vamos lá? Aí a gente vem agora, e vai fazer o que? Vou pegar aqui, os botãozinhos, você pode pegar variado, vou pegar esse botãozinho aqui, e esse vou botar acima desse, olha, vou fazendo o galhinho já, pega a fita aqui, pega a fita, aí você pega a fita e, e aí faz o que? Vai amarrando agora, vai amarrando, olha a fita, o tom para ficar combinado, combinando, aliás, é isso, combinando, aí você vai enrolando, esse aqui pertinho desse, e enrola, enrola um pouco, aí desce um pouquinho, já bota outro, você já vem com outro aqui, você pode variar, você pode fazer uma variação, o caule pode ser mais largo, um pouquinho, você pode ir colocando, olha que lindo, aí depois a gente vai organizar, a gente vai descendo um após o outro, e vai fazendo essa junção, olha só, vai enrolando, e vai descendo, vou botar o osso menorzinho, aqui você já pode ir fazendo, essa, geralmente os botãozinho, vai saindo em cima, mas eu vi o galhinho, e eu achei interessante, que ele está bem variado, bem variado mesmo, então, tem botão pequeno em cima, e tem botão pequeno embaixo, e aí eu estou fazendo essa mistura, de botãozinho menor e maior, certo, aí vem, vai enrolando, enrolando, vai descendo, olha, galhinho, vai descendo, e aí, olha, eu vou puxar mais um pouquinho, eu vou, ah professor, eu queria fazer ele mais compridinho, vamos fazer ele mais comprido, para ficar mais caprichado, vamos deixar ele mais compridinho, vou descer mais um pouco, vou pegar daqui, vou descendo mais um pouco, vou descer, vou descer mais um pouquinho, vou deixar ele mais comprido, ele pode ser juntinho, mas, pode ser também, mais compridinho, você vai descendo, colocando o botãozinho aqui, olha só, outra aqui, aqui eu vou colocar o grande, o grande aqui, de lado, eu vou descendo, estou circulando, depois a gente organiza melhor, está certo, depois a gente organiza melhor, vai enrolando, olha, vai amarrando, depois a gente vai dar mais uma, passar mais uma tinta aqui, passar mais uma tinta, aqui na finalização, vou pegar a fita floral, esse pedacinho não deu, a gente vai enrolar mais fita floral aqui, depois a gente dá uma pintadinha de verde, fica bonito, fica show de bola, aí vem amarrando, olha, que coisa mais linda gente, e aqui você vai fazendo, essa junção, né, ó, vou botar um mais alto, outro mais baixo, amarra, ó, e aqui bota o outro, fechando aqui embaixo, ó, olha só gente, o galinho, já fiz o galinho, está perfeito, agora eu vou aqui, vou pegar aqui o verde, e vou dar um toque aqui no caule, se você quiser usar fita verde, sem perder tempo, eu estou tentando fazer do jeitinho do que eu vi, entendeu, aí aqui você só vai fazer isso, ó, olha só, pintando mais o caule, dando mais uma tonalidade aqui, até na mão mesmo dá para você fazer isso, vou passar mais um pouquinho, e deixar ele caprichado aqui, ó, pronto, olha que legal gente, ficou ótimo, agora nós vamos organizar, e mostrar para você como ficou, certo, e aqui está, o lindo galinho de botões de orquídea, você gostou? se você gostou, clica no gostei, comenta, compartilha, curte, um grande abraço para vocês, que eu aguardo vocês na próxima aula, com mais novidades, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.